Olá, meus lovers! No vídeo de hoje, vamos fazer o hino 37. Esse é um pouco difícil para as organistas. É um quaternário simples, unidade de tempo a semínima, unidade do compasso a semibreve. Semibreve tem quatro tempos, a mínima dois tempos, semínima um tempo, colcheias meio tempo, semicocheia vale 0,25 e a colcheia pontuada 0,75. Ritmo inicial tético, ritmo completo. Tonalidade Ré maior, se a nossa vida entregarmos a Jesus. Linguagem rítmica, tem dois sustenidos, tem vários acidentes ocorrentes. Tái fi, 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 tái fi 4 4 Quaternário simples é um embaixo, dois à esquerda, três à direita e o quatro em cima. Solfejo. La, sol, la, si, sol, fa, sol, la, fa, re, fa, sol, la, si, re, do, si, la, fa, mi, si, mi, la, sol, la, si, sol, fa, sol, la, fa, re, fa, sol, la, sol, fa, sol, la, si, mi. Mi, quatro Re, do, si, la, si, re, do, quatro Mi, la, sol, la, si, sol, fa, quatro Mi, re, mi, sol, do, si Re, do, re, fa, si, la Si, mi, do, si, la, mi Ré, ritmo final masculino Finalizamos aqui a análise e vamos para o instrumento Ré, do, si, la, si, la, si, la, si, la, si Ré, do, si, la, si, la, si, la, si, la, si Ré, do, si, la, si, la, si, la, si, la, si 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4